E aí galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, unboxing e primeiras impressões do Xiaomi Mi A2, certo? Android Oni, como vocês estão vendo aí, certo? Android quase puro. Vamos para o que interessa e vamos conversar muito não, que a gente está aqui para unboxing. Xbox. Abriu aqui a tampinha, o aparelho já vem em cima aqui, como vocês estão vendo, vou deixar o aparelho ligando. Android Oni, como vocês estão vendo aí, deixei ele aqui quietinho e vamos para a caixa para dar uma olhada aqui o que acompanha. Papeladrezinho aqui, ó, capinha, show, show de bola, hein? Parabéns aí a empresa mandar a capinha para não precisar correr atrás disso. Top. Um ponto positivo aqui na caixa. Manuais que a gente nunca lê. Também a gente não sabe ler, né? Que é tudo inglês, chinês, japonês. Aqui vem a chavinha para remoção do SIM. E um cabinho tipo C para fone de ouvido. Aqui a gente já sabe que o aparelho não tem entrada P2, certo? Ponto negativo aqui, ó, para mim, certo? Ponto negativo para mim não quer dizer que é para vocês. A gente dá uma olhadinha aqui no cabo. Cabozinho aqui, tipo C, galera, ó, show. Ponto positivo aí porque a gente já está no mundo tipo C. Nada de micro USB por aqui. Carregador aqui, a gente tem um carregador. O carregador aqui, normal. Vamos supor que ele é aqui um carga rápida que é 1.0, certo? É, deveria ser um carregador 3.0, mas vamos deixar aqui meio a meio. Sem críticas em questão de carregamento. E na caixa não tem mais nada. Beleza. Pelo menos na caixa a gente teve um ponto positivo da capinha. Vamos para o aparelho. Deixa eu colocar aqui a senha que vocês não podem ver. Beleza. Ele tem uma telazinha aqui 18, certo? 18 por 9. Só que ainda tem uma bordazinha, ó, certo? Uma borda um pouco grande aqui. Não gostei muito dessas bordas não, certo? Deveria ser menor. Não tem para que tanta borda. Se é para esconder só uma caixinha de som ou alguma coisa do tipo. Mas, quem é a gente para criticar? Parte de cima aqui a gente tem o infravermelho. O microfone para gravação de vídeo. Do lado aqui a gente tem botão de ligar, botão de volume e mais nada. Parte de baixo aqui a gente tem a saída de som. E uma entradazinha para carregar tipo C. Como eu falei lá, show. Desvantagem aqui que está faltando a entrada para fone de ouvido, a P2, certo? Que não tem. Aqui é um ponto negativo no aparelho. Desse outro lado aqui a gente tem uma gavetinha que comporta dois SIM cards. Não pega cartão de memória. Só pega os dois chips e só. Beleza? Se quiser expandir, não tem como. Tem que comprar uma versão com mais giga de memória interna. Nada de expansão por aqui. Parte de trás aqui, ó. Como vocês verem, pega umas marcas de dedo fácil, certo? A logo da empresa aqui, um pouquinho apagadinho. E a impressão digital aqui bem rápida. Duas câmeras traseiras. Mais um flash dual LED. Flash duplo. Aqui é flash duplo. A gente tem a câmera principal aqui de 20 megapixels. Abertura de 1.8. E a câmera secundária aqui, 12 megapixels. E 1.8 também, a abertura. As duas tem a abertura de 1.8. Câmera frontal aqui, a gente tem uma câmera frontal de 20 megapixels. Abertura de 2.2. A abertura aqui não é muito boa, não. Mas as selfies saem bem claras, viu? Mesmo com essa abertura 2.2 aí, eu já testei a câmera frontal, é bem clara mesmo. É uma abertura razoável, mas a foto sai boa. A gente tem um flash LED aqui, que não dá pra ver, que ele é bem apagadinho. Mas ele tem um flash LED aqui pra auxiliar na selfie. Vamos abrir aqui o nosso amiguinho CPU-Z, que eu sempre mostro pra vocês nos vídeos. CPU-Z. CPU-Z aqui tá mostrando o processador 636, mas não é, certo? O processador que vem dele aqui é o 660, certo? Ele é um octa-core de 2.2 GHz. Ele é um octa-core, certo? Adreno 512 para jogos. Adreno aí, ele tem um Adreno 512. Vou baixar aqui um pouquinho do brilho pra melhorar. Pra melhorar. Device Kit aqui, ó. Xiaomi Mi A2, certo? Ele é 64 GB, essa versão aqui com 4 GB de memória RAM. Sistema aqui, ó. Android 8.1, certo? Android One. O mais puro do puro. E a bateria, ele tem uma bateria que marca 3.000, mas é 3.040. 3.040 mAh, certo? É uma bateria razoável. Câmeras aqui são câmeras boas. Tela de boa qualidade. O único ponto negativo é que essas bordas ficam um pouco grandes. Mas é um aparelho bem bonito. Você comprar o aparelho, eu já indico que você use capinha, porque a câmera é saltada. E corre muito risco de você danificar esse vidrozinho da câmera, certo? E pra você encontrar, vai dar trabalho. Mas, essa foi a primeiras impressões do Xiaomi Mi A2, certo? Se gostou aí, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal. Tamo junto, humildade sempre. Valeu! Tchau! Tchau!